Bom, hoje a gente tá aqui na minha cidade, maravilhosa Registro, registrando esse pôr do sol maravilhoso. O dia hoje foi muito quente, muito gostoso. Para Registro é normal esse calor, mas olha que fim de tarde mais bonito aqui que a gente tá tendo aqui. Lá a Fundação Bradesca ao fundo, ali a Vila São Francisco, na verdade a gente tá aqui no Hospital São João, aqui em cima. Olha lá, olha lá o sol se despedindo da gente. Vamos filmar mais um pouquinho aí e mostrar pra vocês esse belo pôr do sol aqui na cidade de Registro. Tchau. 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 Tchau.